A fiel proteção do teu manto de amor, segurança me traz, bom Jesus. Abrigado estou, tenho força e valor, trilharei tua senda de luz. O teu manto de amor, sinto estar sobre mim, minha vida te entrego, Senhor. Viverei pela fé, protegido assim, na presença de Deus Criador. Meu destino de luz, vejo ao longe, Senhor, e jamais olharei para trás. Minha crença em ti, guardarei redentor, teu poder virtuoso me faz. O teu manto de amor, sinto estar sobre mim, minha vida te entrego, Senhor. Viverei pela fé, protegido assim, na presença de Deus Criador. Teu intento, Senhor, vem em mim revelar, preciosos são os planos teus. De valor em valor, quero aqui terminar a carreira proposta por Deus. O teu manto de amor, sinto estar sobre mim, minha vida te entrego, Senhor. Viverei pela fé, protegido assim, na presença de Deus Criador. Amém. Amém.